Oi gente, tudo bem? Minha nome é Vitória, tenho 30 anos, sou da cidade de Contagem, Minas Gerais, sou proprietária do ateliê Evita Salles Papelaria Criativa. Bom, eu encontrei a Nath por acaso no YouTube, estava pesquisando sobre papelaria personalizada e achei o canal dela. Na época ela mostrava ainda as festas que ela fazia para os clientes dela, ainda nem existia papelão com a Nath. E daí eu me deparei lá com um vídeo dela e falei, caraca, que mulher é essa, que energia que ela passa, que alto astral, vou começar a seguir. Eu achei legal, achei bem bonito os personalizados que ela fazia. Eu estava pesquisando para começar a fazer algo personalizado ali. E comecei a segui-la no Instagram, no Facebook. E eu lembro que bem no início do ano, assim, maio, abril, se não me engano, a Nath lançou o curso, foi bem no início da papelanda, ela lançou o curso de Estúdio V4 para iniciantes. E eu falei, tá aí, quero fazer esse curso. Aí fui lá, correndo atrás do marido para pegar o cartão para fazer o curso. E ele falou, não, porque ele estava cansado de eu pegar o cartão dele para investir em alguma coisa e não ter retorno. Então, eu não podia fazer o curso porque eu não tinha dinheiro. Daí eu fiquei bem chuteada, mas eu, conversando com o Júnior, ele falou assim, não, você pode ser afiliada do curso. Eles vão gerar um link lá e você divulga o curso por esse link. E as pessoas que comprarem pelo link que você divulgar, que você indicar, você ganha uma comissão em cima dessas vendas. E assim eu fiz. Eu lembro que em julho, o curso foi lançado em abril, se não me engano, em julho eu consegui o dinheiro para poder pagar a minha inscrição e me tornei uma aluna papelando com a Nath. E eu aprendi muito, tipo, quase não sabia nada do estúdio, usava algumas coisas, mas não sabia assim, nenhuma técnica das que a Nath ensina no curso. E para mim foi muito vantajoso aprender o que ela ensinava no curso. Porém, eu ainda não tinha aquela confiança, assim, de divulgar para clientes mesmo, para vender. E deixei de aplicar muitas coisas também, nem cheguei ao final, assim. Depois eu assisti o curso todo, mas não tinha chegado ao final também de todas as aulas. E no mesmo ano, acho que em setembro, agosto, setembro, a Nath começou a divulgar o curso de Photoshop presencial aqui em BH. E eu fiquei doida. Quero fazer, quero fazer. De novo, o marido falou que não ia dar o cartão. E eu, desesperada, precisava fazer esse curso, porque eu queria conhecer pessoalmente a Nath, porque eu me apaixonei. Contra a regra não, fica com ciúmes. Eu me apaixonei pela pessoa da Nath, assim, ela é incrível. E o que eu fiz para fazer o curso de Photoshop? Eu peguei dinheiro emprestado com a minha cunhada, eu acho, eu lembro que uns 500 reais na época. E aí minha cunhada me emprestou o dinheiro, eu paguei o boleto. E lá fui eu, no dia 20 de outubro, toda animada, terceira leve, para fazer o curso da Nath. Curso de Photoshop presencial. E, gente, eu cheguei no lugar onde que seria o curso. E entrei, contei com as meninas que iam fazer o curso também, e a Nath não tinha chegado ainda. Quando a Nath chegou, gente, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto, de emoção, de alegria, eu não consigo nem falar o porquê mesmo que eu chorei. Mas eu chorei demais, porque era a realização de um sonho ali para mim, de estar conhecendo a Nath pessoalmente. E eu lembro que, a partir desse curso de Photoshop, foi que eu criei coragem, assim, de botar a minha cara no sol, de começar a divulgar o meu trabalho. Eu lembro que eu fazia as artes toda empolgada, assim, e mandava para a Nath para ela poder ver as artes que eu já estava conseguindo fazer no Photoshop. E ela parabenizava e falava que estava ficando muito bacana as minhas artes. E é que me deixou feliz e só com vontade de crescer mais e mais. E daí em diante eu não larguei mais da Nath. Todos os cursos que ela lançou eu fiz. Eu fiz o curso de vendas, eu fiz o curso de edição de fotos. Eu comprei o template de tabelas para poder fazer o meu portfólio, para ficar mais fácil da cliente visualizar todos os produtos que eu tenho no meu portfólio, com preço, com tamanho, com quantidade mínima e tudo. Facilita bastante para a gente. E quando foi agora, em 2019, em agosto, se não me engano, a Nath começou, teve o congresso papelando, que eu não pude ir, não consegui. E aí ela começou a divulgar em agosto, assim, ela abriu pré-venda para o congresso papelando de 2020. E eu, graças a Deus, já estava trabalhando com papelaria, já tinha minha renda com papelaria. Eu nem pensei duas vezes, fui lá e comprei logo meu passaporte para o congresso. Mas, infelizmente, chegou 2020, com ele veio essa pandemia. E a gente ficou bem triste, assim, porque estava ansiosa, muito ansiosa. Eu, principalmente, estava muito ansiosa pelo congresso papelando. Mas, como Nath e Júnior não param nunca, eles me lançam o curso de topo de bolo. Ou curso de topo de bolo, né, gente? Convenhamos, porque quando eu via o que a Nath tinha ensinado no curso, eu já falei. Quero ser a primeira da fila. E eu serei a primeira da fila. Falei com o Júnior. E foi assim que eles lançaram o curso no topo do sucesso. E eu fui uma das alunas. Não fiz questão de ser uma das primeiras a entrar na turma. E lá dentro do grupo de alunas, a Nath e o Júnior me vêm com a ideia de um reality show de papelaria personalizada. Gente, o primeiro reality show de papelaria personalizada no mundo. Onde que eu imaginaria na minha vida participar de um negócio desse? E daí, quando eles lançaram, eu falei. Não, vou fazer. E o Júnior falou. Você não vai fazer nada. Você é a regona. Porque quando eles vieram a BH, a gente combinou de sair depois do curso. Mas, gente, eu estava tão... Fiquei tão desnorteada com a presença deles, assim. E estava com... Meu filho mais novo estava bem bebezinho ainda. E eu tive que voltar para casa. E desde então, o Júnior ficou me chamando de arregona. Porque eu falo que eu vou fazer as coisas e não faço. Mas eu faço sim. E eu comecei a pensar no meu projeto. Eu queria fazer um projeto diferente, que ninguém tinha feito ainda. E fui estudar um pouquinho. E saiu o meu projeto. Que está ali atrás. E todo mundo que está acompanhando o reality já viu também. E... Olha onde eu fui parar. Lá em São Paulo. Gravando o reality. De papelaria personalizada, de topo de bolo. Que era uma coisa que eu já fazia. Mas que com o curso da Nath, ela ensinou muitas técnicas novas. Tipo, modelos inovadores, assim. E que tem uma facilidade de comercialização muito grande. Tem uma aceitação muito grande pela parte dos clientes. E... Aqui estou eu. Falando com vocês. Que se vocês querem aprender a fazer topos de bolo vendáveis. Topos de bolos lindos. Que vai encantar os seus clientes. Vocês não podem perder a oportunidade de entrar nessa turma. No curso... No topo do sucesso 2.0. Porque... É sucesso. E vai ser o divisor de águas pra você também. E vai mudar a sua vida assim como tem mudado a minha. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu negócio. Ainda trabalho em casa. Como vocês podem ver. Trabalho em casa, mas eu tenho a minha renda. E eu estou alcançando o meu espaço. Na minha caminhada pra ser grande. Assim como a Nath e o Júnior sempre pregam pra gente. E é isso, gente. Foi um prazer. Vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. E... Não percam a oportunidade, hein. Que se inscrevam no curso no topo do sucesso. Que, como o nome já diz, é sucesso. Beijo grande. Tchau, tchau.